Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá sofredores e sofredoras desse Brasil, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje iremos falar aqui de jogos que tinham tudo para saírem ruins, cagados, chame como for, e que seriam jogos problemáticos, aqueles jogos que a galera compra e se arrepende ou todo mundo sai xingando na internet, no Twitter, no Facebook. É, mais ou menos isso, muitos jogos aí tiveram sérios problemas e que tinham tudo para saírem simplesmente cagados. O critério aqui que eu usei nesse vídeo foi com base nos seus desenvolvimentos conturbados, visto que jogos aí que tem desenvolvimentos ali turbulosos, problemáticos, é quase uma fórmula certa para o jogo dar errado. E isso aconteceu com vários jogos, como eu já falei, os vídeos ali separados como o Daikatana, o Duke Nukem Forever, são jogos que sofreram grandes problemas no seu desenvolvimento. Mas, entretanto, alguns jogos sobreviveram a isso, olha aí, com a direção certa, com as pessoas empenhadas, eles saíram bons jogos, jogos amados aí pelos fãs. Então vamos falar basicamente desses games aqui, jogos aí que tinham tudo para ser zoados, mas que sobreviveram a sua turbulência e saíram aí bons jogos que a galera curte até hoje. Então, a gente começa o vídeo, like e se inscreve, e vambora. Diablo 2 e Diablo 3, entre um e outro, levou apenas 12 anos para poder sair. Pois é, os fãs esperaram por 12 anos para o lançamento de Diablo 3. E, bem, não foi enrolação da brisa, e sim porque o jogo caiu numa fase turbulenta de desenvolvimento em que fez o jogo meio que ficar estagnado, e por isso que ele demorou vários e vários anos para ser lançado. O que aconteceu de fato com o desenvolvimento do Capeta 3 é que o Diablo 2, ele tinha sido um jogo muito bom, a galera tinha gostado demais. E aí acontece que eles meio que ficaram ali, cara, o que a gente vai fazer para inovar no jogo, para o jogo melhorar? O jogo tem que ser pelo menos superior ao Diablo 2 e não pode ser uma coisa 100% igual. A gente tem que inovar, a gente tem que mudar. E aí, né, eles ficaram nesse debate aí de como seria o jogo. Tanto que o jogo ali começou a ser feito, aí ele foi reiniciado, foi colocado para fazer de outra forma. E isso daí aconteceu várias vezes. Várias vezes eles começavam um projeto com uma ideia ali do que seria o Diablo 3, e depois eles iam lá e davam uma reiniciada do projeto e mudavam as coisas. Pois é, eles tiveram um bom tempo para fazer, porque o jogo pelo menos não foi anunciado logo que ele começou a ser feito. Porque senão a galera ia ficar louca, isso aconteceu com o Doki Nook e foi bem ruim. Mas eles conseguiram aí passar as fases turbulentas e conseguiram de fato lançar o Diablo 3. Inclusive, teve um pequeno atraso no desenvolvimento, porque eles decidiram também, ainda bem que fizeram isso, né, lançar o Diablo 3 para os consoles. E que foi realmente uma boa estratégia da Blizzard, embora o Diablo tinha sido sempre um jogo referenciado por ser jogo de PC, né. Mesmo levando vários anos no desenvolvimento, eles conseguiram lançar o jogo. O jogo, quer dizer, não saiu muito bem, porque nos seus primeiros inícios ali de lançamento, eles saíram muito zoados pelo fato de que ele era sempre online, né, e dava aquele erro, tal, etc. Mas que o jogo em si era um bom jogo, eu joguei, eu curti demais o Diablo 3. Estamos na espera para o Diablo 4. Espero que não leve 12 anos dessa vez, hein, Blizzard? É, Resident Evil 4, ele sofreu um sérios problemas também no desenvolvimento. A gente consegue meio que imaginar, talvez, pelo fato de que foi um grande salto, né, de gameplay em geral, do 3 para o 4. A gente tinha um jogo totalmente diferente no Resident Evil 3, para o jogo over the shoulder, ali, terceira pessoa, com um estilo de câmera totalmente diferente do 3. De fato, o Resident Evil 4, ele foi submetido a várias versões que foram descartadas. Dizem que, pelo menos, existiram 3 versões de Resident Evil 4 antes de sair a versão definitiva e começar a ser desenvolvida a versão definitiva. O que é meio louco. Mas, ainda assim, esse desenvolvimento do Resident Evil 4, de certa forma, foi algo bom. Ele ter sido, é, ter tido problemas de desenvolvimento. E eu vou te explicar o porquê, meus amigos. Acontece que, uma das pessoas, ali, que ia fazer o Resident Evil 4, o protótipo do Resident Evil 4, era um cara que colocou, ali, um protagonista que tinha sido alterado por tecnologia biológica, que lutava com os monstros zumbis, só que era um personagem bem estiloso, cheio de ação, cheio de porradeiro, com um estilo de batalha de câmera bem diferente. Usando mais um sistema de câmera dinâmica, né? E usaria, ali, coisas góticas, texturas góticas, etc. Pois é, isso daí, ficou muito estranho pro Resident Evil, que era um jogo mais de survival, né? Colocar um cara ali, estiloso, legal, cheio de coisa de ação. É, essa ideia aí, foi proposta pelo Hideki Kamiya. E se você conhece esse cara, ele, foi o criador de Devil May Cry. Então, eles falaram, não, faz o seu projeto aí, separado disso aí, que é interessante, e vamos focar em outra coisa pro Resident Evil 4. Pois é, um dos protótipos pra ser Resident Evil 4, foi ninguém mais, ninguém menos que Devil May Cry. Hum, é. E os outros protótipos aí, eles já começaram a moldar um pouquinho mais do que seria o jogo. Primeiro que eles iam fazer um jogo ali, passado, que lembra até Alan Wake, passado ali em partes de alucinações, sombras, inimigos bem estranhos, e que se passaria até dentro de um castelo ali, que o Leon tinha sido aprisionado, e etc. Essa versão, inclusive, teve um pequeno trailer ali mostrado, que mostrou algumas coisas de como seria, a qualidade é bem zoada mesmo, porque é antigo. Mas que ali a gente já tinha bastante do que seria o Resident Evil 4, né? A gente já tinha mais ou menos alguns aspectos de como viria a ser o jogo, né? E depois aí, eles finalmente fizeram a versão final do jogo, que a gente já tinha várias diferenças em relação ao último, né? Toda a questão da câmera, e até da própria história, a praga, né? Que era outro tipo de vírus aí, que totalmente diferenciava do Resident Evil 3, e aí a gente teve a adição da Ashley, que é um personagem chato pra caramba, e aí o jogo tomou a forma final do que ele iria tomar, mas que sofreu vários tipos ali de reformulações, até chegar a sua versão final, e parecia que ia dar problema, mas deu tudo certo, e saiu um dos melhores Resident Evil da história. Alan Wake é um jogo que é pedido até hoje por uma continuação aí, geral, Kevin Alan Wake 2, de fato, um jogo bem peculiar, uma ótima atmosfera, e um estilo de gameplay ali bem diferente do que a gente tá acostumado, com sombras ali, com a escuridão dominando, e você usando uma lanterna como seu principal artefato ali de defesa, pois é, o jogo ele é bem interessante, mas o jogo ele levou 5 anos para ser feito, não é um tempo muito gigante em relação aos outros, mas ele teve vários problemas e conturbações no seu desenvolvimento, pois é. O jogo, ele inicialmente era projetado para ser um jogo de mundo aberto, mais sandbox, e isso daí foi mudado no processo de desenvolvimento, já começaram ali a mudar coisas de conceitos iniciais do jogo. E outro grande problema, e um dos maiores problemas relacionados a jogos saírem zoados, com problemas terríveis, é a mudança de engine, o programa em que o jogo é feito, né? Muitos jogos aí que fizeram mudança de engine no meio do processo de desenvolvimento, meio que se deram mal. Então, o jogo já estava mais ou menos com um pezinho na cova, porque eles simplesmente viram que a engine que eles estavam usando no projeto, né, não era o suficiente para atender as expectativas do que eles queriam fazer com o Alan Wake. Então, eles pegaram, cancelaram, meio que cancelaram o desenvolvimento do jogo, e colocaram a equipe toda para refazer uma engine nova, com base ali no que eles queriam para o jogo, para aí sim começar a fazer o Alan Wake, o que foi bem conturbado na época, e que foi o que mais fez o jogo demorar para ser lançado. Por sorte, saiu um jogo bom, com uma ótima atmosfera, é um jogo excelente, que a galera aí ama de paixão. É aquele título ali que a galera fica doida para ver um próximo jogo no estilo, e que não rola. E se você ver, se você nem percebe, né, que o jogo teve tanta treta, meu Deus. Final Fantasy XV, ele começou a ser desenvolvido em 2006, para ser lançado em 2016. É, levou aí nada mais nada menos que 10 aninhos para ser feito. Ele também foi conturbado, e ele teve vários problemas até no que seria Final Fantasy XV, porque ele começou a ser desenvolvido como um spin-off para o Playstation 3, que foi conhecido como Final Fantasy Versus XIII. E se você for ver ali o trailerzinho dele, era Final Fantasy XV nos seus primórdios quase. Então ele já tinha mais ou menos ideia do que seria, mas teve várias mudanças ali. Mudou, por exemplo, a engine do que ele seria, na base do que ele seria feito. Então teve reiniciações de projetos aí do Final Fantasy. E teve várias coisas que ficaram indecididas do que seria, o que viria a ser Final Fantasy, mano. O que eles iam fazer com isso aí? E eles viram que tiveram vários problemas, né, para fazer a versão do Playstation 3. Então eles cancelaram a versão Versus do Playstation 3, né, e falaram, não, vamos lançar para o Playstation 4. E aí mudaram de ideia, falaram, agora não, vamos. Vai ser Final Fantasy XV isso aqui. Não vai ser mais spin-off não, já passou muito tempo. Vamos fazer um Final Fantasy XV. Aí pegaram, refizeram várias coisas, colocaram os conceitos lá de mundo aberto do jogo. Os problemas técnicos do Playstation 3, eles foram totalmente removidos. Isso foi porque no Playstation 3, o Final Fantasy Versus, ele estava com 30% quase concluído já, de coisas que já era do jogo. E como estava com problemas técnicos, eles tiraram, cancelaram tudo, e começaram a fazer do zero numa nova engine lá para o Playstation 4. Então, o jogo foi conturbadamente conturbador. Mas que deu tudo certo no final. É um bom jogo, é um jogo legal, que tem muitos fãs, e que deu um up na franquia Final Fantasy, que ela estava meio em queda, né. Ainda bem que eles fizeram isso, então foi bom para eles. Pois é, reinicializações de projetos, mudanças de engine, essa daí é a fórmula para o fracasso. E foi exatamente o que aconteceu com o Fallout 3. Mas ele foi até pior, porque ele foi começando a ser desenvolvido pela Interplay Entertainment, que até então tinha feito o Fallout 1 e o Fallout 2. O jogo ia ter a mesma pegada dos outros Fallout, né. Ele ia ser ali aquele meio 2D, isométrico, que ele sempre foi, né. Aí ele foi vendido por alguns milhões para a nossa Bethesda, e aí eles começaram a fazer o jogo de novo. Eles viram que não queriam fazer o jogo ali 2D, então o jogo, se eu não me engano, já estava mais ou menos 40% concluído. Eles pegaram, cortaram tudo, e reiniciaram o jogo. Claro, eles mantiveram ali muita coisa do que Fallout já tinha, né. Sistema de karma, escolhas e outras coisas. Mas eles mudaram totalmente para um processo de jogo em 3D, ali com o mundo aberto, cheio de coisa que a Bethesda gostava de fazer, né. Meio na pegada dos jogos da Elder Scrolls dela, só que agora com o futuro pós-apocalíptico. Só que no fim, acabou dando tudo certo. Eles lançaram o jogo com coisas adicionais em relação ao outro Fallout, várias mudanças, e o jogo aí ganhou o jogo do ano, e foi considerado uma franquia excelente, e absurdamente amada aí pelos fãs. Eles souberam acertar na mão aqui, por mais que tenham sido reiniciados os projetos e mudando engines, deu tudo certinho em Fallout, e é um excelente jogo. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, meus amigos, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal para ajudar nós. Grande beijo, grande abraço no popô. Quer dizer, grande abraço, grande beijo no popô, e fui!